O Alto da Compadecida 2 Realmente vai acontecer? Essa é a parte 2, se você não assistiu a parte 1, corre pra assistir Depois desse dia que Dona Rosinha fugiu com Chicó e João Grilo, passaram-se 23 anos Tá pelo ar já não é a mesma coisa depois que esses viventes passaram por lá O que será que aconteceu com eles? Rosinha ficou mais apanhada? João Grilo endireitou-se ou continua se metendo em confusão? Chicó ainda é o valente mais frouxo do mundo? Sem que em breve todos vão saber o que aconteceu com eles Vem aí o Alto da Compadecida 2 Aí o que a gente faz? A gente entra em sul Aí todo mundo começou a comemorar, até porque era uma atriz do Alto da Compadecida Confirmando o segundo filme Logo depois ela apagou o Twitter e tweetou Gente, apaguei o Twitter do Alto Era brincadeira, na verdade um sonho que eu tive Desculpa, todo mundo ficou feliz Só me desculpem, eu não faço mais essa brincadeira Infelizmente tudo não passou só de uma ilusão e um sonho que ela teve Qualquer informação eu volto aqui e conto pra vocês Então aqui nos vamos ver